Vem cá, Sun. Vem aqui comigo. Não, ela não quer aparecer. Vem cá. Ai, meu Deus. Pronto. Vazamos no estúdio, não faz mal. Como diria Danube, ao vivo é assim mesmo. Eu só trouxe uma convidada aqui, ó. Porque ela gosta de passear. Essa aqui é a gatinha da vizinha. E ela adora passear aqui e a gente ama ela demais. Então, já que a gente vai falar dos nossos pets hoje, falando neles, você já sabe, né? Já se deu conta que os dentes deles são como os dos seres humanos também, né? Assim como acontece com os humanos, os pets também têm substituição de dentes, precisam fazer a higiene bucal. Então, para vocês entenderem melhor o perigo que pode ser a falta de escovação ou mesmo o cuidado, está aqui comigo a médica veterinária Gisalba Zacaron. Seja bem-vinda, doutora Gisalba. Tudo bem? Obrigada. Tudo. Gostou da nossa convidada? Achei uma fofa. Ela está castrada, a vizinha cuida bem dela, mas ela adora passear aqui e a gente adora ela. Doutora, a gente acha que cachorro, gato, enfim, os nossos pets mais comuns não precisam de cuidado ou a gente, às vezes, passa batido, né? É importante uma rotina de higiene bucal dos pets? É muito importante. É, assim, fundamental. E como eles não demonstram, através de dor, de alguma sensação diferente, que há alguma coisa errada na boca, a percepção do dono torna-se muito mais importante nesses casos. Geralmente, quando o dono percebe que tem alguma coisa errada, já porque tem um mau cheiro, um odor desagradável na boca. E, na verdade, quando chega nessa fase, é porque já existe um problema instalado. Então, é bem importante que sejam tomados cuidados, desde quando eles são bem jovens, para evitar isso. Então, quer dizer, a gente acha que é normal, aquele bafinho do pet, gato, tem um cheirinho que não é bom, cachorro, a mesma coisa, né? Então, isso é sinal de que precisa de uma atenção. O que a gente precisa fazer, então? Desde jovens, desde muito jovens, quando você tem um animalzinho desde filhote, você já deve cuidar da higiene bucal, cuidando disso de uma forma que vá tratando como se fosse uma brincadeira. Passando uma gase, ou mesmo uma escova de dentes, ou um paninho molhado. Quando eles... Algum produto ou só o pano molhado? Existem produtos específicos para cães e gatos. Não usar produtos do nosso uso, do uso humano. Claro. Porque são produtos diferentes, e o cachorro e o gato não cospem. Como a pessoa, eles vão engolir esses produtos, né? Então, é importante que sejam usados produtos específicos para eles. Pode ajudar. Mas não necessariamente. Se você quiser fazer uma higiene só com água, também vai ajudar, desde que você consiga fazer isso que não exista já uma deposição de placas bacterianas ali, que vai ser mais difícil você retirar só com a limpeza. Certo. Mas essa prevenção, ela é bastante importante. E a partir do momento que já está instalado o problema, que já gerou o tártaro, já gerou um probleminha, vai ser mais complicado. Pode ter problemas mais graves em relação a isso? Pode ter problemas mais graves na gengiva, que seriam as gengivites, ou até ter a doença periodontal propriamente dita, que seria a doença mais grave. Então, nesses casos, quando você já tem a instalação de uma gengivite ou de uma doença periodontal, você já tem que fazer uma profilaxia dental, que seria já uma intervenção um pouco mais profunda. Eu já vi casos que tem que extrair os dentes do bichinho, que não tem como salvar. Veja, isso acontece bastante, mas é bastante raro precisar, desde que você faça a prevenção adequada, os cuidados adequados. Porque os dentes do cão, normalmente o cachorro fica velhinho, e ele não perde os dentes se eles forem cuidados. Ele vai ficar velhinho com os dentes totalmente intactos. E os gatos também. É bem importante, porque às vezes o gato, ele mostra menos ainda do que o cão, porque o proprietário não vai ficar olhando o gato comer, então ele não vai ver essas plaquinhas se formando, ou o dente mais amarelo que o normal, ou até o hálito. Então é bastante importante prestar atenção, tanto no cão quanto no gato. Maravilha. Doutora, obrigada por ter aqui com a gente, nos dar dicas para cuidar do sorriso dos nossos pets, que também é importante, até para quando eles ficarem velhinhos, terem uma saúde, a gente sabe que eles podem ficar cegos, tem um monte de problemas. Então, se cuidar dos dentinhos para eles se alimentarem bem melhor, né? Sim. Tá certo. Doutora, até uma próxima. Obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.